O contrato e a ordem de serviço para a atuação de quatro novos médicos em Caxeira do Sul foi assinado quinta-feira pelo prefeito Sérgio Gnati. O acordo vale por seis meses com possibilidade de prorrogação. Além de investimento em estrutura, a pandemia de coronavírus também impôs um plano de contingência com protocolos de atendimento à população que sobrecarregou o sistema. Segundo o secretário municipal de saúde, Roger Gomes, essas contratações chegam em boa hora como reforço importante e necessário. É importante a atuação desses médicos não só para aqueles atendimentos de rotina, como também para o combate ao coronavírus, pois esses médicos atuarão no nosso setor de epidemiologia, fazendo monitoramento de pacientes, tanto pacientes que estão com o vírus como pacientes suspeitos. Atualmente, nós temos um grupo de sete médicos que foram direcionados para esse trabalho, mas eles estão na atenção básica, eles continuam atendendo todo tipo de problema, porque as pessoas continuam adoecendo de outras coisas também. As outras doenças não pararam por conta da Covid-19. Então, a demanda, sim, aumentou. Embora muitas pessoas estejam receosas de procurar unidade e a gente percebeu que hoje nós atendemos realmente aqueles casos que necessitam de atendimento. Mas esses médicos, ao estarem envolvidos com o monitoramento clínico dos pacientes em acompanhamento pela Secretaria Municipal da Saúde, eles estão sobrecarregados. Por isso, a necessidade da contratação dos quatro médicos que ficarão na forma de escala, na rede básica, mas prioritariamente fazendo esse tipo de atendimento dos casos de síndrome gripal e monitoramento clínico, inclusive fazendo atendimento domiciliar quando for necessário. Então, vamos lá.